Música Boa tarde galera do Youtube Eu vim aqui na criação Dar um capinho pros porquinhos da índia galera E aquela fêmea ali que estava grávida de novo Ela tá dando cria galera Olha lá, o foguete ainda tá molhado Me pegou de surpresa, mas eu sabia que ela Estava preenha de novo Só que eu não sabia que ela ia dar tão rápido assim Será que ela vai parir mais galera Ou será que é só aquele Olha lá galera E parece que é coroadinho Essa fêmea aí galera Ela é muito boa de produção Você vê que os outros ali Só deu a produção uma vez galera Aqui na criação E dela já é segundo Ela é muito rápida pra parir Então é uma fêmea muito parideira Olha lá galera, parece que tá saindo outro Tá saindo outro galera Ao vivo aqui No canal Caminho dos Porquinhos da Índia Ao vivo galera Tá saindo outro foguete ali Acabei de ver Olá galera Será que quantos filhotes vai sair agora? A primeira vez galera Ela deu A primeira vez que ela deu aqui A cria Ela deu três filhotes Só que eu tinha perdido Dois filhotes Por conta dos gatos que tinha aqui Hoje já não tem mais os gatos que tinha aqui Não tem aquele tantão de gato Aí eu perdi dois filhotes dela galera Dois bonitos Aí ficou essa branquinha aqui Que é filha dela também Olha pra você ver galera A branquinha nem cresceu Muito direito E ela já tá dando cria de novo É muito boa É uma produtora muito boa Olha lá galera Apareceu a patinha dele Não vou encostar muito Respeitar a privacidade dela Saindo a patinha galera E é até a primeira vez que eu vejo Elas dando cria Porque quando eu tinha visto Quando elas deu cria aqui galera Foi a noite Eu não vi Quando eu amanheci o dia Quando eu ia vir ver Os filhotes já dava tudo sequinho Olá galera Dois Quando eu cheguei Tinha saído só um E ela fica lambendo galera Eu não sei porquê Acho que é limpando eles Os outros tá ali galera Olha E são diferentes dela galera Agora eu não sei Se é filho desse negão Ou se é filho daquela ali E eu pensava que ele era Abissine galera Ele é Angorá Que é uma mistura Esse negão aqui Que eu acho que é Abissine Será se vai vir mais Que esses dois galera Vai deixando o like aí Vai compartilhando Que aqui é ao vivo Na hora Deus abençoe Que vem mais galera Qualquer coisa Eu vou pausar aqui O vídeo E tá vindo Tá vindo Tá vindo o terceiro galera Tá vindo um terceiro ali Tá vindo o três E são todos De cores diferentes Dela galera Tô vendo ali Um vermelhinho Com branco Um vermelhinho Com preto e branco Agora não dá pra saber Se eles são Abissine Ou se são ingleses Porque eles estão Todo molhadinho ainda E logo após Quando eles estiverem Todo molhado Sequinho Limpinho Eu estarei fazendo Um vídeo também Mostrando Eles no canal Os outros Fica só Por enquanto Galera Aqui na criação Nunca tive Nenhum filhote Filhote Que nasceu morto Ainda E aí galera É rápido demais Menos de quatro minutos De vídeo Já nasceu dois Quando eu cheguei Já tinha um Já tinha nascido Então em quatro minutos Já tinha saído dois E eles já nascem Meu pessoal E já estão mamando Já Já nascem Já estão mamando Eu acho que só esses três Mesmo galera E aquela A outra Primeira vez Que ela Produziu aqui Ela tinha dado Três também E é isso galera Estarei aqui Arrancando A grama Pra eles Arrancando um verde Aqui Um milho Pra eles E É A novidade A novidade Pegou até Um pouco de surpresa Eu pensei que era Mais pra frente E essa fêmea Ela dá filhote muito rápido Ela é muito boa Produtora E é isso Se inscreva no canal Compartilha São vídeos simples Mas É feito com amor E com o tempo Nós vai evoluindo Nós vai crescendo Na criação E é assim mesmo E cada vez Nós vai aprendendo mais Se inscreva no canal Compartilha E vamos pra cima Agora estarei arrancando Um gramão verde Pra ele E logo após Estarei mostrando Eles Como eles são Quando ele estiver Bem sequinho Tchau